Essa live ela não tá, ela não tá aberta, você só pode acessar a live se você tiver o link, ou seja, e eu só postei o link na minha página, porque ela é teste, tá ligado? Então eu não quero divulgar logo pra todo mundo não. É o seguinte, se tu tá precisando do TS, espero que você saiba, não vou nem repetir não. Nem vou dizer que é o primeiro link na descrição aí, TS3host, melhor TS de qualidade, confiança e segurabilidade, pode lá, confia, que garanta, é nóis. Deixa eu ver se tem como colocar o x... Eu queria colocar só o x... Deixa eu ver se tem como... Tem? Tem. Tá patulei o x... Abre a tua pionta janela, lá em cima. Três pontinhos. Abre. Esse Lucinaldo é um me, Tom, olha isso. Ô Lucinaldo, tu... É... Tutorials é Gameplay. Tu é peso e... Olha quem resolveu aparecer, é verdade. Já dizia o grande Mestre Fallen, tudo tem uma pausa, mas nunca uma par... Eu sei lá se ele diz assim, mas é um negócio assim. Tudo pode pausar, mas nunca parar, é um negócio assim. O moleque, ele... Ele é do Nordeste, você acha mesmo que a internet dele é boa? O cara é a loja, pai. Que é isso, véi? Ah, meu, véi, aqui comigo pode faltar água, mas a internet não falta não. Não, eu fico sem tumargo, mas a internet não pode não. Poxa, a gente tá com o caba do TF, o maior viciado em Grécia que eu já vi na face do Crossfire. Grande chita. Cara, que... Não é viciado em Crossfire, é viciado em Grécia. Isso é um piquilhão de fios aí, hein. Caraca, mano, eu tenho quantos... 99,96, eu vou sair logo de longe. Ele tem... Ele tem só... O CF dele só tem um mapa Grécia, tá ligado? O CF que farei, juro, hein. Não é a outra pessoa que eu vim fazer 400 kills na sala. Tá bom. É 400 em 5 minutos. Vou terminar a partida da Rádio Clil. E ainda acha ruim, viu? E ainda acha ruim porque não foi 500. É, a meta dele é 5 minutos, 500 kills. Ele terminando de jogar o mouse, ainda fica mexendo sozinho, tá ligado? Fica que nem quando o caba tora... Tá ligado? Quando o caba tora o rabo da lagartixa. O rabo da lagartixa. Eita, o cara tá aqui de faca do meu lado. Deu ato, Gré, Gré, né? O cara... Cê já viu, rapaziada? Quando o cara tá no rabo da lagartixa. A rabo fica se mexendo só. TF, não sei o que aqui. Os caras... Os caras tão acreditando, pô, no bagulho de 400 kills. É zoeira, rapaziada. Relaxa aí, velho. É... A porra de ganhar. O cara faz 400 kills, brother. Roleta? Roletar? Beleza, bora roletar aqui. Eita, papai, de que iria? 15 caixinha grátis aqui, ó. 15 caixinha grátis, tá ligado? Que de graça, minha irmã, tá injeção na testa. Fala aí o macete aqui, moleque. Deixa eu botar aquela musicazinha aqui que dá a sorte sempre, tá ligado? Eita, desgraça. Eu fui botar um negócio, ficou de tela cheia. Tá, porra, a galera falando aí. Agora vai, moleque. Vou botar a musiquinha aqui, ó. A velha, a velha. Agora vai, moleque. Agora a gente ganha. Eu quero ver. Eu quero ver se a gente não ganha essa bagaça. Apareceu essa desgraça dessa cara de novo. Olha lá. E a shitek? Ah, meu Deus, é por 7 dias. Eu não falei. Trouxe lei. Eu cheguei, eu fiquei feliz aqui, bicho. Eu vi a shitek que eu tava tomando água, viu? Ah, tá trolando, velho. Eu vou no quinto agora, só porque tu... Carabinho! Ah, meu Deus. Vem, é tudo por dia? É tudo por dia esse negócio? Vem, quanto piscou a carambita, né? O que é carambita? Vou deixar... Fala o seguinte, fala o seguinte. Cega a calma. Você vai no servidor de clã e entra no servidor de clã e não entra naquelas listas. Só entre lá, bote as caixas automáticos e dê um toquezinho pra você ver. Servidor de clã... Aí não entra, né? No servidor? Não entra no servidor de clã. Aí coloca as caixas que você quiser e dá só um toquezinho e deixa roubando. Automático, né? Só o toquezinho? Mano, lixo. Eu quase quebro o espaço agora, mas tudo bem. Tá bom, tá bom. Eu tô sem paciência pra isso, na moral. Mais um, só mais um. Não, na moral. Hoje eu tô... Só mais um, mais um. Vou ganhar agora, vou ganhar agora, vou ganhar agora. Não ganhou, velho. Não, não. Ainda não. Só mais um. 60, 60. 60, pano. A gente vai cuidar de que, estroidinha? A gente vai cuidar de que, estroidinha? A gente vai cuidar de uma computação, meu brother. Ah, 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 pê. Precisa de... Ai, ganhou! Ganhei! Para, para, para! A W, ninja! Iiiiih, moleque! Aumentar a música. Foi mais no drop da música, pai. Uh, 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 pê, tomo papo. Não smoka não, mano. Eu não tenho um lente não, velho. Não smoka não. O cara tá vendo só o fio. Tá, claro. Eu morri de onde? Não me fa... Eu quero só a resposta. Eu quero só a resposta. De onde eu morri, velho. Estroidinha se alistou no alistamento militar. Já, bro. Eu fui dispensado. Os caras viram assim. Esse menino é uma desgraça, homo. Olha isso, homo. O menino... Ah, meu Deus do céu, velho. Esse cara vai ficar fazendo o que? Raiva? Pode espalar, homo. Se acha que a jogabilidade do ninja é boa, olha lá a perna do ninja. Rapaz, ninja é... Ninja é um monstro. Fenomenal. Streetfire MD10 toda aí. Partiu, vamos tentar, boy. Vamos embora, ruxa. Puxa, ok, ninja. Quero ver se acabou com eles. Opa, janela, janela. É só ver. Opa, janela. Desceu, desceu, desceu. Ah, foi, pai. Vamos... Vamos, time. Isso é um time, isso é um time. Gobi, Gobi, Gobi. Gobi, Gobi, time. Cadê aqui, Gobi? Chega aí, vem cá, time. Vamos achar a primeira que o moleque vai passar, ó. Todo desnorte... Eita, dois flash desses aí. O cara que tava aqui foi sem pena. Tem meio. Tem no meio. Passou aqui, agora... Passou, passou dois. Dois. Passou dois. Ai, meu Deus. Deu na hora que eu troquei pra granada. Que azar, brother. Boa. Ae, moleque. Começava primeiro com o pé direito. Chega, ninja. Abre o fundo aqui. Puxou o meio. Calma. Pra B ali. Caramba, ficou cego. Eu fiquei mais cego ainda. Eu vou tomar varada aqui, ninja. Deu muito ruim, velho. Cheguei pra lá ajudar, calma. Vou primeiro. Ali, ali. Tem lá no fundo. Ai, meu Deus. O moleque puxou a granada. Eu pinei tudo. Eu fiquei vergonha. Meu Deus. Tô cego, tô cego, tô cego. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Matei. Boa, ninja. Tem um moleque embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. Peguei esse. Poxa, deixa eu abrir um pixel. Tava... Tava nada. Não acho como é que vai estar a janela. Cadê o cara? Vai na rua. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa, poxa. Cadê aí, cadê aí? Tô lindinho, esse safado. Eu tomei uma bola ali na caia do meu time, velho. Tô gelando. Chega aí, bro. Ele acha que vai dar o bait, mas ele vai vir aqui varando. Custa, que faça com isso. Você se dá computação. Braille, começamos com o pé direito, moleque. Aí, ó. Tá de sacanagem, pô. Segura no C4. Por incrível que pareça. Tem um aqui, tem um aqui. Tá. Bota a cara. Pô, pô. 61, 61. Depois desses pontos de ar até cor. Pode ser, pô. Eu, velho, eu não tô coro pra terminar live, não. Se a galera tiver saco de assistir. Medo, da desgraça, velho. Já tô aqui dentro do bom dos caras. Ó o seguinte. Alvo só, alvo só aí. Peguei. A gente joga... Algumas. Tem que jogar uma garrafaziada também, velho. É, aí dá uma pausa. E joga com os cabos aí. Depois a gente volta para o jogador. Ai, tá aqui, tá aqui. O cara tá aqui na... Que isso, pai? Não, cara. Fui! Não, não. É possível. Vou tentar afixar. Moleque, humilhou nós. Vou tentar jogar de sniper. Feito. Agora eu não vou mais, não. Smocar, então eu não entendo mais. Abaguei por cima. Eu vou ser o primeiro. Eita. Vem um molequinho que ele tava caminando a avançar. Ele vai ser... Ah, meu Deus. Não consegue, né? Reflexo. Que reflexo, meu velho. Ah, tá de sacanagem. Puxa todo mundo, morre o cara. Vai se ferrar. Não, não, não. Ainda bem que eu matei esse molequinho. Ia ser humilhado por ele de novo. A bomba foi atingida. Velho, eu dei um trilho no moleque que foi reflexo, velho. Tá atrás do trilho. Tá atrás do negócio aí do bomba. Meu Deus. Tá atrás do negócio. Vai subir. Vai subir. Vai subir lá em cima. Ou embaixo. Tá atrás desse negócio amarelo. Olha lá em cima. Calma. 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 Bota aí em cima. Calma. Boa. Ninja, relaxa, pai. Relaxa que ele vai ganhar esse negócio. Eu tô cagando aqui, mas nem vai. Não pedei não, Ninja. É que vendo? Meu Deus, é que eu saí, cara. Tá onde? Eu morri. Tá indo pra dentro do bomba. Tá ligado na casinha onde eu tava campeando. Calma, calma, escuta pra mim. Escuta pra mim que eu tô se sumando. Aí, tá aí na sua frente e dentro do bomba. Eu pinei, eu pinei, eu pinei. Mereci morrer. Entreguei o jogo. Entreguei o jogo porque esse spray é horrível. Puta merda. Eu pedei muito feio. Um x1, meu Deus do céu, cara. Ali, cara. Ali, cara. Boa. Boa. Double. Salpato. Vão, vamo, moleque. Pera aí, Ninja. É o tempo que eu dou uma mijada aqui. Pera aí, rapaz. Dá um mijão aqui. Olha os caras trolando aqui. Era o live do Strode. Trola ele, rapaziada. Fala que a tela tá black. Tem uma ranqueada com dois caras mesmo. Notei. É. Cadê? Tem... Tem quando? Já vi no chato aqui, trola. Se vocês vieram dizer que tá tela preta, tocar live caiu, que o telefone tá mutado, eu não vou acreditar, que essa aí é velha demais. Tem uma menina ali que mandou ser roletando. Eu ganhei M4? Os caras falando que eu ganhei M4. Calma aí. Eu nem vi então, véi. Vai tomando que eu fui trollado, véi. Ah, véi, tá de sacanagem, moço. Ah, trollou. Foi trollado ao vivo. É porque muita gente falou, ganhou M4. Eu falei, não, 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 não tem condição ser tanta gente trollando assim. Foi beitado ao vivo. Pô, daí eu dou uma mijada. E aí, começou, Cheetah. Eita, esqueceram de mim. E aí, Cheetah, foi mal. Parte 1. Foi mal. Relaxa. É, achou. Esqueceram de mim parte 2. Eita, véi. Ô, Cheetah, desgraçado. Lembra, véi? Não. Depois dessa eu vou fazer até um pão. Esqueceram de mim parte 3. Eita, porra. Cheetah, tu é um desgraçado, Cheetah. A verdade é que um ninja parece... Esqueceram de mim parte 4. Castelo? É mesmo, é castelo. Olha lá em cima o mapinha. Então é uma boa, não sei se eu gravo nos vídeos. Velho, Cheetah. A gente esqueceu tudo de novo. Começou, foi? Comecei. Deixa eu mandar a minha frase aqui de novo. Esqueceram de mim parte 3. Ah, meu Deus, eu entrei só, ninja. Ah, meu Deus, cara, tu... Eu te convidei... Ah, meu Deus, véi. Isso é uma desgraça, véi. Aí caiu com dois negos ali, ó. Declan. Eita. Os caras jogam bem. Ô, Cheetah. Esqueceram de mim parte 6. Ô, Cheetah, tu é um desgraçado, bicho. Também não fala, porra. Agora também tu fala, Raimann. Véi, não. É porque vocês não contam, cara. Meu Deus, véi. Não aguento mais. Conta aí, hein. Conta aí. Catou, 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 catou. 3, 2, 1. Ah, foi, vai. Já tava procurando. Velho, a Raimann esqueceu dele de novo. Eu não lembrei, véi. Eu não lembrei, véi. Eu juro, eu juro. Eu só apertei... É porque tem que contar pra quando apertar, né, ô, Cheetah. Sim. Aí tá quanto? Aqui tá 4 de 10. Aqui já começou. Aqui já começou. A terminar a partida, ó. Terceiro de mim parte 7. Tá conectando-se ao grupo. 7, 8, 9. Cheetah! Terceiro de mim parte 8. Não, velho, ele tá de sacanagem, eu acho. Não, tu também tá de sacanagem. Tu sabe que ele tá jogando a partida. Tu não lembra, porra? Eu tô assistindo na live aqui, cara. Pô, então. Agora mais Cheetah dessa vez. Mais Cheetah. Cheetah, se prepara. Não, agora eu não vou mais não. Agora eu não vou mais não. Tô vendo o chat aqui só. Bora, bora de boa, então. Chega nesse abacassão. Eu nem sabia. Essa já tá perdida mesmo. Vou já avançar aqui. Gente, tô muito cego. Não faz rushar, eu tô lascado. Puxou, rushou, rushou. Outro. Toma. O lado. Bota smoke aí. Piro agora, vai. Saca smoke. Piro na cabela, vai. Planta, planta. Aí, na esquerda. Viu que cê? Tá rushando, rushando. Dois, rushando dois. Outro, tem outro agora. Aí, pega o spray, pega o spray. Pega o spray, crossfire. Ai, 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 ai. Meu Deus, vai, vai bem. É uma desgraça, um moleque desse. Olha isso. Piro na cabra. Puta que cê tá com o Lazaro. Esse cara ali, crossfire é uma desgraça, cara. Vai tomar no cu. Não, velho. Começou, velho. Olha a passinha aqui, mas essa porra. Fita é o excluído, esse cara falando aqui. Terceiro de mim, parte 9. É um porra. Tá no meu dedo? Aí, meu cara, corre, 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 ninja. Não, 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 não. Não, 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 não. Corre. Vou virar meio, vou virar meio essa porra. Tem pena, bora. Meio, meio, pode vir meio. Meio, não quer saber não. Tem base, tem base. Meu Deus. Cara, como é que... Ah, velho, o cara abaixa era... Oh, não fui, cara, velho. Ninja, que... Ninja. Que fez nada foi essa, né? Ai, meu Deus. Ninja, o cara tá magado. Eu quero chegar nesse espinho lá do mal, assim. Eu quero chegar nesse espinho lá do mal. Meu Deus, cara. Eu cliquei no... Me tá... Tá sensibindo aí, quase. Vai ser grunar na janela, ninja. Vou botar pra Farana, vou botar pra Farana, ninja. Me dá a cor, Farana. Tô correndo pra Farana. Bora os dois pra Farana, isso. Vai fundo, fundo. Tira a cara, tira a cara. Meu Deus, eu tô preso. Não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Eu tô preso, né? Fica aí, fica aí. Não, 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 não. Oh, quando eu falar, atira, tu atira. Vai. Atira, atira, atira. Ua, moleque. Abra os dois juntos. É, vamos ver, moleque. Ele quer ver prata. Ih, eu peguei ouro. Entendeu? Eu peguei ouro. Ouro dois, ouro dois. É, eu também achei muito ruim. Eu achei que ia pegar uma prata, tá ligado? É isso, valeu. Obrigadão. Obrigadão a todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Aqui, assisti até agora. É isso. Falou! Tchau.